Bora lá rapaziada, hoje a gente tá trazendo mais um conteúdo de valor pra vocês que vai comprar um Ford Ka agora em 2024 Isso daqui serve pra outros modelos de carros também, mas como a gente tá com um Ford Ka, vamos trazer esse conteúdo pra vocês, espero que vocês curtam Pra mulherada e pra rapaziada que tá de olho nesse carro agora em 2024, esse vídeo vai ser de muito conteúdo pra vocês, então não sai não Salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez Trazendo mais um conteúdo de valor pra vocês sobre o Ford Ka 2009 Hoje eu vou mostrar pra vocês o que olhar na compra do Ford Ka 2009 1.0 Isso vai servir pra vocês, vocês que vão comprar outro carro também, servem algumas dicas muito importantes pra vocês Então fica nesse vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e estrarem no like Então estamos aqui com o Ford Ka 2009 em mãos, pra aquele pessoal que tava com saudade, que tá em vista nesse carro aqui agora em 2024 Hoje eu tô trazendo mais um conteúdo de muito valor na vida de vocês pra agregar Que olhar na compra de um Ford Ka desses daqui? Acho que muitos tem dúvida né, eu vejo muita mulherada chegando no canal e muita rapaziada também perguntando Pô Gá, o que será que eu devo olhar aí na compra do Ford Ka? Eu sei que você tem algumas ideias aí do que eu posso olhar, o que eu devo olhar, coisas importantes E hoje eu resolvi trazer esse vídeo inclusive pra essas pessoas Primeiramente, sempre que você vai comprar um carro né, o que você mais olha? Visão externa né, que é a visão do cuidado do dono Exemplo, eu tô aqui fora né, o que eu posso olhar aqui? O cuidado do dono ele vai vir na parte externa Se o carro tá tudo arrebentado, para-choque caído, lanterna quebrada, retrovisor quebrado A pintura tudo riscada pra todo lado, alguns risquinhos sempre vai ter, não tem jeito né Carro zero só que não tem risco nenhum, mas alguns risquinhos sempre vai ter Mas isso não leva em consideração, agora parou quebrado, coisas quebradas, para-choque Você vai ver que o dono realmente não cuidou muito bem do carro Então a parte externa, muitas pessoas elas deixam de olhar essa parte externa Pra saber só o motor e parte interna, claro que não, a parte externa do carro Vai mostrar a sua personalidade né, se é um cara que ele rebaixa, coloca a roda e tudo mais Qual que é a personalidade dele? Ele gosta de carro baixo Agora se você anda com o carro tudo quebrado, tudo cheio de lama, tudo riscado Qual que é a sua personalidade? De pessoas que não cuidam Então a parte externa ela vai demonstrar muito pra vocês o cuidado do dono Então sempre olhe parte de lataria, pra ver se não tem risco, pra ver se não tem amassado Se o carro não foi batido, sempre perceba isso né Porque tem muitas pessoas hoje que revendem carros Mas o carro foi capotado, bateram, rebentaram tudo o carro E estão te vendendo como um carro que nunca bateu Como que você percebe? Você acaba chegando na lateral do carro Olhando as partes, ondulações E também uma dica muito importante que muitos não falam Que tem carros que entortam até o eixo E você vendo ele assim, você vê perfeitamente Mas a hora que ele está na pista, você vê que o carro está andando meio de lado Então qual que é uma coisa que eu indico pra vocês? E saber se o carro teve o eixo torto Se o carro foi capotado algum dia Você chama alguém que tem um carro E você pega uma rodovia E você vai atrás no carro E vê alguém dirigindo pra ver se o carro Ou alguém que conheça, você vai dentro do carro E fala pra pessoa, se a pessoa conhecer Pra ver se o carro não está andando torto Porque muitas rodovias que eu pego Eu vejo os carros andando meio de lado assim Com o eixo torto, sabe? O carro está indo reto pra quem está dentro do carro Mas pra quem está atrás, está vendo que o carro está meio de lado Então isso significa que o carro foi batido Então sempre façam isso Pega alguém aí que entende um pouco mais de carro Você vai no carro dirigindo na frente E a pessoa vai atrás olhando pra ver se não está torto Isso daí é uma dica muito importante pra vocês Então parte externa, sempre olhar Parte de lataria Porque querendo ou não, isso depois você vai pagar caro Uma outra dica pra vocês Na parte interna Sempre olhe parte interna também Uma outra coisa também que vocês devem olhar Muito importante antes da gente entrar no carro A caixa de roda Muitos carros tem caixa de roda enferrujado Sempre olhe assoalho também O que é o assoalho? É essa parte de baixo onde você vai pisar Sempre abaixa, dá uma olhada debaixo do carro Pra ver se não tem nada de ferrugem Nada de buraco na parte externa Caixa de roda é muito importante Se você não ver isso, logo logo você vai estar perdendo Vai ter que fazer a caixa de assoalho E não é barato também, já vou deixar claro Então sempre olhe aqui de baixo Pra ver se não tá tudo enferrujado Essa parte aqui Se não tem buraco Sempre dá aquela revisada embaixo Assim, olhada Dá uma batida assim também Pra ver se não tá oco Se não cai ferrugem Porque o carro que se ele tiver com a caixa de roda Com um buraco ferrujado A hora que você bater Vai começar a cair aquele pozinho Sabe? Do ferrugem Parte interna do carro é uma parte muito importante também Por que é uma parte muito importante? Porque a parte interna é onde você vai andar dentro do carro Dia após dia Você vai querer um carro todo detonado por dentro Os bancos tudo rasgados Não Sempre olhe essa parte Olhe também teto Pra ver se não tá rasgado Se não tá danificado Tudo mais Sempre olhar o teto Muitas pessoas não levam em consideração Mas olhe o teto também Pra ver o estado que ele tá Bancos são essencial Vamos sair aqui pro lado de fora Os bancos são essenciais Sempre olhe Pra ver se não tá totalmente rasgado A partida aí no carro Pra ver como que o carro tá Lidando o motor ali na frente Como que o carro tá Se o motor tá batendo Se o motor tá batendo válvula Se ele tiver batendo válvula Você vai escutar automaticamente aquele barulhinho Tec, 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 tec Sabe? Dá uma acelerada forte Manda alguém lá atrás no escapamento Pra ver se não tá saindo aquela fumaça branca Porque se ele tiver fumando A hora que você apertar no acelerador Vai sair aquele fumaça Olhou se o motor não tá saindo fumaça lá atrás Olhou se não tá fazendo aquele tec, tec lá no motor Abrem também o capô da frente do carro Pra vocês terem olhando lá o motor Como que tá a situação também Dá uma olhada no motor Pra ver se você não tá com nenhum vazamento de óleo Tudo mais E abrindo ele, né? Você vai escutar aqui se o motor tá batendo certinho Se ele tiver tec, 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 tec batendo estranho O motor tremendo demais Aí tem alguma coisa errada Mas se ele tiver batendo certinho Não tiver tremendo Não tiver vazamento Tudo mais Aí vai tá filezinho Olha as mangueiras também Olha por baixo Pra ver se não tá pingando Tudo mais Olhando essas coisas aqui Tudo certo Uma outra coisa muito importante também Pra vocês olhar Sempre aqui o carro parado Olha pra ver se não tá saindo nenhum tipo de fumaça Ali no escapamento E a outra coisa É dar uma volta com o carro também Pra você sentir como que tá o carro Na pegada Porque como você vai usar ele no dia a dia Você tem que saber se o carro tá andando Se o carro tá fraco Se o carro tá falhando Tudo mais É uma coisa muito útil Então vocês dá uma volta com o carro Pra ver a aceleração Engata primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Se possível Pegue uma rodovia Pra você tá acelerando Pra ver se o carro tá se comportando bem nas marchas Porque se o carro não tiver entrando em nenhuma marcha Alguma marcha Tipo Terceira Quarta Alguma coisa tá errada Então por isso que eu falo pra vocês Pegar uma rodovia Com o carro E dar uma esticada no carro Pra você ver como que tá de potência também Se tá dando alguma falhada Né Porque às vezes acaba falhando demais alguns carros E às vezes Algumas pessoas vendem o carro Não porque estão vendendo Às vezes é pra se livrar De alguma coisa Que você não saiba E que você vai descobrir Fazendo esse espaço a passo Que eu tô te mostrando Né Então dá uma aceleradona no carro Dá aquela chamada no carro Sabe Acelera com força Pra você ver como que tá a aceleração Como tá arrancada Vai engatando as marchas Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Né Vê como que se tá entrando Todas as marchas certinho Né Se o carro ele tá andando bem Se tá ali te respondendo bem Na hora que você acelera Também É uma coisa muito importante Se o carro estiver falhando Sabe Aquele falhamento Aí alguma coisa tá estranha Pode ser coisa simples Ou pode ser coisas graves Né Mas você não vai querer Comprar um carro também Falhando tudo Né Se o cara Ele for vender um carro bom Ele não vai te vender um carro Né Falhando Simplesmente ele vai levar Na oficina No mecânico Pra tá resolvendo isso daí Pra fazer a venda Agora se ele não levar Se ele te dar o carro Assim Tudo tropicando Tudo travando Sabe Aí alguma coisa tá errada Alguma coisa Aí alguma coisa tá errada Não nada tá certo E aí você Veja bem Engate a ré A ré também é uma coisa Muito interessante Porque muitas pessoas Não tem costume De comprar o carro Engatar a ré Pra ver se o carro Totalmente tá entrando A ré também Se tá Não tá engasgando Na hora de Fazer a ré Né Se tá certinho Tudo mais E Bora ser feliz Né Dá uma acelerada Uma chamada Então os passos Importante Olhou pelo lado de fora Lataria Olhou pela parte de baixo Dá umas porradinhas Ali no assoalho Pra ver se não tem nada solto Se não tá enferrujado Se não vai soltar Aquela poeira de ferrugem Dá uma olhada Pelo lado de dentro Também na interna Os bancos Principalmente Teto Olha por dentro Como que tá Se tem alguma coisa solta Dá uma acelerada No carro Olha o motor Pra ver se o motor Tá batendo certinho Se não tá Tendo falhas Entendeu Isso daí é uma coisa Muito importante pra vocês Às vezes as pessoas Não levam em consideração Mas são coisas importantes No dia a dia Então fazendo essas coisas aí Se eu esqueci de alguma coisa Né Vocês Deixa aí nos comentários Ou acrescentem aí No comentário também Veja os faróis Também estão acendendo Dá luz alta Acende farol Freia também Pra ver O teste de freio Pra ver se o freio Tá bom Então são coisas Muito útil Coisas simples Que parecem ser simples Mas são coisas Muito útil Pro dia a dia Pra você testar Pra ver se o carro Realmente Vai ali te Te suprir As suas necessidades Sabe Então é muito bom Teste todas as partes Do carro Teste o ar também Sabe Liga o ar Se for possível Teste até esse negócio Aqui de cigarro Que o pessoal usa pra cigarro Mas muitas pessoas Usam pra carregar celular E tudo mais Aperte os botões De acionamento Porque se tem os botões É porque funciona Aperte todos os botões Veja farol Veja pelo lado de dentro Como que tá O para-brisa também Pra ver se não tá Também trincado Se não tá quebrado Né Pega Sobe o vidro Desce o vidro Pra ver se não tá Com algum problema Também no vidro Outra coisa também Muito útil também Né Sempre veja os pneus Do carro Né Você não vai querer Comprar também o carro Com os pneus careca Então sempre observa Os pneus do carro Né Como vocês podem ver O pneu tá novo Como que eu sei Que o pneu tá novo Sempre aqui na parte De dentro Vai ter os riscos Mais profundo Então Analisem bem Essas partes Pra você não comprar Um carro com os pneus careca E ter o prejuízo aí De tá comprando pneu depois Porque vocês não sabem Vocês sabem que não é barato Pneu E é uma coisa Que você tá comprando novo Né cara Você não quer dor de cabeça Então Essas são algumas dicas Abre porta-mala também Veja como que tá O estado do porta-mala também Estado de motor Lataria Então essas coisas Vai ficando com vocês Espero ter ajudado Né Se você quiser saber Mais sobre algumas partes Né Muito importante aí Mas essas dicas São de valores Pra você Não passar aí sufoco Na hora da compra Do seu carro Suspensão também É uma coisa muito útil Rapaziada Sempre olha a suspensão Pra ver se não tá batendo Passa em algumas ruas Esburacada Sabe Pega o carro E acelera em algumas ruas Esburacadas Pra ver se não vai bater Tudo a suspensão também É uma outra dica Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que tenham ajudado vocês Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Trazendo mais um conteúdo de valor Pra agregar na vida de vocês Espero ter ajudado Então tamo junto Compartilha pra geral Fui mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri